Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu comprei para o enxoval do Matheus, só que foram coisas, roupinhas e tal, que eu comprei em brechó. Eu estive na Matheus Leme, é uma rua aqui no centro de Curitiba, que é uma rua bem conhecida por ter vários brechós, tem brechó só de calçados, tem brechó só de roupas masculinas, roupas femininas, infantil. Então, eu estive lá, só que assim, eu estive ainda durante uns dias que o pessoal ainda estava a maioria fechado por causa da quarentena, mas alguns ainda estavam abertos, então eu comprei algumas coisinhas. A minha intenção, a princípio, era ir nos brechós para poder comprar as roupinhas mais dia a dia, aqueles mijãozinhos, os bodyzinhos com as calcinhas, bem básicos, bem dia a dia. Porém, eu fui frustrada, gente, não encontrei esse tipo de roupa e as que eu encontrei não estavam bacanas, estavam assim, muito, muito surradas e pouca opção nesse sentido, tá? Então, algumas coisinhas ali eu consegui comprar, vocês vão ver no decorrer do vídeo, mas então eu tô pra ir visitar uma outra loja, que daí não é de usados, é loja mesmo, pra poder estar comprando essas peças bem dia a dia, os bodyzinhos, os mijãozinhos, coisas pra usar por baixo também desses tip-top que eu comprei, tá? Então, assim que eu conseguir ir nessa loja, que fica até mais ou menos perto de casa, pelo que eu tava vendo no mapa, eu trago pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem estar vendo aí a questão de quantidades e tudo mais, e de tamanhos que eu vou comprar. A princípio, gente, eu vou comprar sim algumas peças RN, porque pelo que eu tô percebendo do meu corpo aqui, do meu bebezinho, do Matheus, o Matheus não vai ser uma criança grande, vai ser uma criança, tipo, mais pequena, assim, como que eu posso dizer pra vocês. O médico falou que ele vai nascer de 2,800 a 3 quilos, e agora com 30 semanas, ele está com 38 centímetros. Então, eu acredito que agora ele não cresça tanto assim, segundo os artigos que eu leio, ele vai mais engordar agora, sabe? Então, eu acredito que roupinhas RN, no meu caso, eu vou usar aí por uns dias mais prolongados. Então, eu vou ter roupinha RN e roupinha P. Mas, vamos lá. As roupinhas, gente, já estão... Eu lavei todas elas, tá? E eu tirei o preço delas e não marquei pra poder falar aqui pra vocês. Mas, os tip-top variaram de 8, 12, 15, 20, e o mais caro, acho que foi 22. Mas, eu não sei dizer qual é qual, tá? Então, vamos começar com esse daqui que eu comprei. Olha que coisa mais linda. Eu amo esses tons terrosos, gente. Eu acho tão lindo. Tem esse desenho do ursinho aqui. E esse aqui, deixa eu ver se tem a etiqueta pra eu te falar o tamanho. Esse aqui tá sem etiqueta, gente, mas, se eu não me engano, ele é um tamanho M, tá? Aí, eu comprei esse aqui também, azulzinho, que tem só esse ursinho aqui também. Esse já não tem pé, ó. Aí, eu comprei esse aqui que vem de toquinha. Olha que linda por dentro o desenho, né? Aí, ele é esse tom de azul mais escuro, com os pinguinzinhos aqui. A manguinha tem esse detalhe. E ele tem pezinho, ó. Esse aqui é de 0 a 3 meses. Olha que coisa linda. Esse também não tem pezinho. E esse tem bolinhas de basquete com estrelinhas. Gente, ó, eu fiquei de cara que como os bracinhos são curtos. Tipo, eu olhava, assim, algumas roupinhas e falava assim, Nossa, gente, mas o bracinho é tão curto. Aí, eu fui ver que realmente os bracinhos são curtinhos dessas roupas, assim. Eu acho que a coisa é mais fofa. Aí, mais um azulzinho, gente. Olha que lindo. Esse também já tem pezinho. Esse aqui eu achei coisa mais linda também. Esse aqui é um P. Tá na etiqueta, ele é um P. Olha que cor linda, gente. Ele tem esse negócio aqui, esse desenho. E olha as cores. Eu amei as cores dele. E também ele tem o pezinho. Aí, aqui, assim, na manguinha, ó, ele tem esse detalhezinho. É lindo. Esse aqui que eu acho que foi o mais caro. Foi o de 22 reais, se eu não me engano. E esse aqui também é um M. Olha que graça, gente. Com esse desenho e a parte da calça aqui também, ó, sem pezinho, tá? E tem até bolso, gente. Eu posso com isso? Tem bolso. Tá? Uma gracinha. E daí, agora, esses outros que eu vou mostrar, que são os mais simplesinhos. Teve peças aqui de dois reais, teve peças de cinco, de seis, de oito. Nessa faixa de preço, tá? Um mijãozinho assim, ó, bem basiquinho. Num tom de azulzinho. Lembrando que eu tenho que passar as roupas, se elas estão lavadas. Aí, ó, tem esse aqui que dá pra ser, não é conjunto, mas dá pra fazer de conjuntinho, porque ele tem essas linhas. Então, aqui tem o bodezinho e a parte da calcinha. Esse bodezinho aqui também, coisa mais fofa, é um RN. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Esse aqui também, vamos ver, de três a seis meses. Acho que já é M, no caso. Esse daqui também é de zero a três meses. Esse aqui também, acho que é de zero a três meses, gente. NB. Ah, é da Carters. NB deve ser RN, né? Porque é minúsculo. Olha que tamanho disso, gente. E esse aqui, ó, ele tem um bagulhinho aqui na mão, ó. Que daí você fecha, tá? Até com as coisinhas aqui, com a que eu lavei. Então, eu ainda tenho que higienizar, tirar, passar, aqueles pega-bolinha e passar, fazer tudo isso. Mas, tá vendo? Aí, ó, daí fica fechado. Aí, se você quiser, você deixa aberto. Eu achei muito legal isso aqui. Isso aqui fazia no pé também, né? Algumas, alguns, né? Achei bem legal. Esse aqui já é maior, ó. Esse aqui já é um G, gente. Olha que graça. É vermelho com laranja e são cavalinhos, aqueles cavalinhos que a criança fica assim, sabe? E aí, ó, foram essas as compras que eu fiz no brechó. A maioria, eu visitei dois brechós na Matheus Leme e um brechó perto de casa também, tá? Então, eu visitei três brechós e eu fiz essas compras. Eu sei que o total, gente, eu gastei, eu acho que 30 reais em um brechó, 60 e alguma coisa no outro. Eu acho que 100 reais no outro. Acho que foi mais ou menos isso. Foi menos de 200 reais. E daí, eu comprei todas essas peças. Eu acho que deu uma quantidade boa de peças, né? Aí, uma outra coisa também, gente, que eu havia já encomendado, mas eu não tinha conseguido pegar ainda por causa dessa quarentena, é a minha almofada de amamentação. Olha que linda! Olha, gente! Dá pra ver que eu amo esses tons, né? Eu escolhi a minha almofada nesses tons, assim. Eu amei. Eu vou deixar, gente, o Instagram da moça que faz, tá? Eu vi ela lá na feirinha do Lago da Ordem, quando a gente podia... Quando eu tava tendo, né? A feira do Lago da Ordem. E daí, eu encomendei com ela. E daí, agora, eu consegui pedir pro boy buscar pra mim. E eu gostei muito da almofada dela, porque aqui embaixo, eu sinto que ela é mais firme. E tem o zíper aqui pra você poder tirar e lavar, né? E aqui em cima, ele é mais macio. Então, eu acho que dá uma boa... Eu acho que dá uma boa sustentabilidade aqui, ó. Porque daí, aqui embaixo, fica mais firminho. E aqui em cima, é mais macio pro bebê. Olha como que ele fica. Gostei muito. Achei lindo. E o trabalho dela, gente... Olha que trabalho bem perfeito, bem impecável. Gostei muito, tá? O valor dele é R$70,00. E eu acho que tá... Nossa, um preço muito bom. Outra coisa também que eu comprei, gente... Eu comprei na OLX, tá? Ele tá todo desmontado aqui, na verdade. Que é o Kit Berço. Então, basicamente, ele é assim, o mosqueteiro, de bexiguinhas e ursinhos. Então, aqui, ó. Ai, tá um cheirinho gostoso, porque tá tudo lavadinho, gente. Só preciso passar. E daí, esse aqui que fica na cabeceira, ó. E daí, é desse mesmo jeito, só que comprido, porque é pras laterais. A respeito do Kit Berço, eu optei comprar de segunda mão, porque... A princípio, eu queria somente o mosqueteiro. Mas, só o mosqueteiro, tipo, não vinha. Vinha o Kit Berço. Eu falei, então, eu gostei desse Kit Berço. Eu gostei do tema, das cores. Como vocês podem ver, tem esses tons mais marronzinhos, que eu amo. Eu acho uma cor neutra, bonita. E eu tô ainda pensando se eu vou usar, né, os negócios nas laterais, por enquanto. Ou não. Tô pensando ainda. Porque tem artigos que você lê, que eles falam que não é bacana de você usar. Aí, você pergunta pras pessoas que já foram mamães, falaram que usaram e não tiveram nenhum contratempo. Então, é uma coisa que, mais pra frente, eu vou ver. Eu vou arrumar o berço, vou deixar ele bonitinho, certinho. Mas, se eu vou usar ou não, depois eu vou ver, tá bom? Mas, a princípio, o da cabeceira e o mosqueteiro, que eu tenho ali, eu vou usar, tá? Então, é essas as comprinhas do Brechó, que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? E, em breve, vai ter também mais comprinhas dessa outra loja que eu falei pra vocês, que eu quero ver se eu compro os mais basiquinhos, né, os bem dia a dia, tá bom? Se inscreva nesse canal, que isso me deixa bastante feliz. Se você tem dicas pra ajudar essa mamãezita aqui de primeira viagem, por favor, comenta aqui pra mim, que eu vou ler tudo com muito carinho e responder com muito amor pra vocês, tá bom? O teu like ajuda bastante esse vídeo e eu vou te aguardar no próximo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.